A Ordem dos Advogados do Brasil participou da sessão que dá início aos trabalhos de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. O presidente da Ordem defendeu durante a cerimônia a União da Advocacia para uma boa atuação do órgão vinculado ao Ministério da Justiça. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais teve os trabalhos suspensos por quatro meses. Na cerimônia de reabertura dos julgamentos, Marcos Vinícius Furtado Coelho, presidente nacional da UAB, disse que a paridade de representação no órgão é fundamental para a retomada do CARF, mantendo assim a imparcialidade e o equilíbrio. Ao mesmo tempo que se protege o cidadão contra abusos da fiscalização tributária, protege a pessoa física, a pessoa jurídica, por outro lado também evita que a administração pública possa cometer equívocos ou levar ao judiciário equívocos que seria danoso. O CARF passou por mudanças no regimento e na composição. Uma das principais modificações foi articulada com a UAB em maio deste ano e proibiu que os advogados que atuam em causas privadas sejam conselheiros. Com a nova regra, cerca de 75% dos representantes dos contribuintes saíram do Conselho. Marcos Vinícius explicou que a mudança permite que os advogados que atuam no CARF tenham dedicação exclusiva à cidadania tributária. Os advogados são fundamentais. Tantos advogados que compõem o CARF e que agora, com a novidade da presença da remuneração, se dedicarão exclusivamente ao papel de efetuar os julgamentos, dando celeridade aos julgamentos mais ainda, dando uma atenção específica aos casos que irão julgar. Ao falar sobre o novo regimento e a nova composição do CARF, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, afirmou que a transformação do Conselho se deu com a cooperação e parceria da OAB. A OAB respondeu, inclusive, a decisão e a inovação, como o senhor colocou, da remuneração. E foi absolutamente unânime no apoio a essa inovação. A partir de agora, a ordem terá participação na comissão de seleção dos novos membros do Conselho. A medida também foi lembrada pelo presidente da OAB durante a sessão de abertura dos julgamentos. Esperamos desempenhar da melhor forma este papel, a forma como a OAB se comporta ao longo de quase 85 anos de existência, uma forma republicana, pensando no Brasil, pensando sim que é possível acreditar neste país. O número expressivo de atendimentos comprova o acerto da atual gestão ao criar, em seu primeiro ato, a Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas da entidade. Já são mais de 16 mil atendimentos. Dois anos e quatro meses de gestão. Tempo em que foram realizados 16 mil e 200 atendimentos entre atuações nos tribunais superiores e federais. Audiências com delegados e magistrados, além de consultas, ofícios e memorandos. Os números são altos e diversificados. A atuação da Procuradoria se dá aos autos que tramitam nos tribunais regionais federais e até mesmo nos tribunais internacionais. O atendimento engloba também manifestações recebidas por meio do canal da ouvidoria, audiências pessoais, e-mails e consultas, por telefone, além de ofícios e memorandos. Judicialmente, a Procuradoria distribuiu 375 memoriais e participou de 104 audiências e despachos com ministros, juízes e desembargadores. A principal atuação foi no Superior Tribunal de Justiça, com 186 análises de expedientes e 105 petições. Em sua atuação extrajudicial, expediu 939 ofícios e realizou 5 edições da Caravana das Prerrogativas. Desta forma, a entidade faz jus ao seu lema. Advogado valorizado? Se dá tão respeitado. Em nota técnica divulgada pelo Conselho Federal da OAB, a entidade apresenta posicionamento contrário à proposta de emenda constitucional nº 74, conhecida como PEC dos Precatórios, que institui novo regime de pagamento dos débitos. O presidente da Casa, Marcos Vinícius, apontou que não se pode descumprir decisão do STF. Impedir a aprovação da PEC dos Precatórios. Esse é o trabalho que a Ordem dos Advogados do Brasil vem fazendo. A PEC de nº 74, se aprovada, vai representar um calote para quem tem dinheiro a receber do poder público. Na nota técnica divulgada no dia 28 de junho deste ano, a OAB sugere as alterações ao ato das disposições constitucionais transitórias, a DCT. A PEC foi apresentada no último dia 25 de junho à Câmara dos Deputados, sendo imediatamente designado como relator o deputado José Maia Filho. Os autores da referida PEC sustentam que a presente emenda viabiliza as contas nacionais e a efetiva quitação da dívida histórica com os credores de precatórios, observando estritamente as diretrizes fixadas pelo STF no julgamento da ADI 4.357 do Distrito Federal. Nesse julgamento, o STF, ao modular a declaração de inconstitucionalidade proferida em relação ao artigo 97 ADCT, determinou que os precatórios em mora fossem liquidados em parcelas mensais em quantia suficiente à quitação dos débitos vencidos até o final do exercício de 2020, impondo elevação já a partir de janeiro de 2016. A Ordem dos Advogados do Brasil repudia a PEC 74 que adota essa versão piorada do artigo 97 da ADCT e sugere alterações como, por exemplo, o artigo 101, em que os estados, o Distrito Federal e os municípios que em 25 de março de 2015 estiverem em mora com o pagamento de seus precatórios, depositarão mensalmente em conta especial do Tribunal de Justiça Local sobre a única e exclusiva administração desse um dozeavos do valor calculado percentualmente sobre suas respectivas receitas correntes líquidas. Mais informações e a íntegra do documento você pode acessar pelo oab.org.br. A cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, vai sediar a terceira Conferência Internacional de Direito Ambiental. As inscrições já estão abertas. Confira a programação e os valores promocionais. O evento será na capital Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nos dias 4 e 5 de setembro. Os valores promocionais vão até o dia 10 de agosto. R$ 50,00 para estudantes e R$ 100,00 para advogados e demais profissionais. Os temas serão divididos entre a construção ética do sustentável, o desafio do século XXI na garantia de acesso à água, criação do Tribunal Internacional Ambiental, os objetivos do desenvolvimento sustentável e as ferramentas para a sua efetivação. Para mais informações, basta acessar o site oab.org.br. E daqui a pouco, abertas as inscrições para o primeiro Fórum Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. A gente volta já! E daqui a pouco, abertas as inscrições para o primeiro Fórum Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. E daqui a pouco, abertas as inscrições para o primeiro Fórum Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. E daqui a pouco, abertas as inscrições para o primeiro Fórum Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. E daqui a pouco, abertas as inscrições para o primeiro Fórum Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência.